Oh, 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 é gol Oh, 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 é gol O inimigo é o fórum Maracanã Quando eu saio no time do Sofã Quando eu saio no peixe de bandeira Quando ele fica na cadeira ele vai ser campeão Você que não conhece, você precisa conhecer Aliás, você que está em casa e nunca veio ao Maraca Você sabia que tem um tour no estádio Uma oportunidade incrível para os apaixonados Assim como eu De ele ver um pouquinho, de conhecer as... Aplausos 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 Amém! 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 O Flamengo! 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 E agora, São Paulo, 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 E agora, E agora, São Paulo, 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 E agora,